Programa Visão Espírita, apoio, América Chave Seguros, seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959, divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região. O Programa Visão Espírita lhe pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O Programa Visão Espírita tem a grata alegria de continuar o diálogo fraterno, esclarecedor, feito no programa anterior, que continuamos agora, com o Dr. Rafael Cáceres, médico, especialidade em médico da família e comunidade, palestrante espírita, dedicado trabalhador à divulgação da causa do Evangelho e do Espiritismo. Bem-vindo, Dr. Rafael, a este Programa Visão Espírita. Muito obrigado, André, pelo convite, e obrigado a todos os amigos telespectadores que estão aí em casa assistindo. Dr. Rafael, nós conversamos muito no programa anterior, uma vez que o tema é Jesus Médico de Almas, nós conversamos muito sobre as almas e as suas doenças, né? E também as questões de saúde. Me lembro do Dr. ter apresentado um conceito de Emmanuel, né? Falando da importância da harmonia. Resgatando um pouco desse assunto para o nosso programa de hoje, uma vez que Jesus é o médico, como é que estão as questões das doenças espirituais, doutor? É, as doenças espirituais, elas são muito vastas, né? Então, a gente conversou um pouco sobre a obsessão, né? Que é algo muito comum, mais comum do que a gente, infelizmente, gostaria, né? E muito mais por conta da nossa invigilância, né? Porque nada mais do que o processo obsessivo, na verdade, se dá para um processo de sintonia, né? Então, quando a gente passa a vibrar, a pensar, a sentir numa frequência mais elevada, mais nobre, né? Por isso a importância desse tratamento que a gente citou no programa anterior, né? Da oração, da água frutificada, do passe, da leitura do evangelho, das leituras edificantes, do evangelho no lar, todos esses processos fazem com que a gente possa viver melhor, né? E já está nesse processo já de tratamento espiritual, digamos assim. Jesus, médico de almas, de qual terapia nós estamos falando? Como ela se desenvolve? Isso é lindo demais, né? Porque, se a gente for pensar em médico, a gente lembra, né, nas citações do evangelho, dele curando os leprosos, os cegos, os paralíticos, né? E aquilo sempre chocou muito, assim, falando, nossa, como que isso é possível, né? Mas é lógico que a gente percebe que, pelo nível evolutivo do nosso mestre, né, um espírito crítico, extremamente avançado, digamos assim, de uma forma para que todos possam compreender, né? Isso não era nenhum milagre, entre aspas, para ele, porque estava no alcance dele poder fazer todas essas curas. Mas o que mais chama a atenção não é a cura do corpo, porque o corpo é efêmero, né? Então, todos aqueles cegos, todos aqueles leprosos, eles vieram a desencarnar, o corpo veio a falecer. Mas a cura na alma daqueles que encontravam Jesus, daqueles que tiveram contato com ele, estiveram abertos para ele, para a presença dele, são coisas que ficaram marcadas nas histórias desses espíritos para sempre, né? Então, o Emmanuel, até hoje, no livro lá do A Dois Mil Anos, fala do encontro dele, né, com ele, enquanto Públio Lentos, né? E aquilo ficou marcado na alma dele. Lógico que depois ele teve todo o processo, né, de trabalho e, enfim, de resgate. Então, o que que Jesus faz, né? Ele, o próprio Espírito de Verdade, né, no Evangelho Segundo o Espiritismo, fala assim, sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vou usar de curar. Então, o médico traz o remédio. Por quê? Porque a gente está doente, né? Senão, até Jesus mesmo disse, né? Eu não venho para os que estão são, né? Eu venho para aqueles que estão doentes. Por conta da nossa condição ainda evolutiva, ainda muito inferior, né? E o que que é remédio? Se a gente for na origem da palavra, re seria voltar, e médio seria o meio. Então, seria voltar ao meio. Mais uma vez, a gente cai naquela questão que a gente falou do equilíbrio, da harmonia, né? Então, o que que é o remédio que Jesus traz? Ele faz com que você se equilibre, você se volte à harmonia. Então, por exemplo, Paulo, Saulo, perdão, antes de se tornar Paulo, tinha toda aquela sabedoria, aquela vontade, aquela impetuosidade, né, aquela coisa, até aquele fanatismo de tão, assim, determinado, né? E extremamente orgulhoso pela sua raça. E o que que Jesus faz? Mas, literalmente, faz ele cair do cavalo, né? E qual que é o remédio que Jesus faz? Fala assim, Saulo, menos orgulho, mais humildade, mais pé no chão. Agora você vai ficar cego pra aprender a enxergar de verdade. Aquela simbologia da cegueira, né? Então, Jesus faz isso com a gente de diversas formas, né? Então, por exemplo, um espírito que foi extremamente, numa encarnação, que a gente tá pensando isso ao longo de anos, de milhares de anos, né? Nosso processo evolutivo de cada um. Não apenas enxergando da perspectiva da vida de hoje, né? Assim, ao longo da nossa história evolutiva. Então, vamos pôr um espírito que teve uma vida extremamente materialista, extremamente ambiciosa, só pensava em dinheiro, só pensava em trabalho, enfim. Geralmente, o que acontece? No plano espiritual, pela influência dos amigos espirituais, ele passa pra repensar, fala, opa, peraí, isso daqui não deu certo. Eu preciso o quê? Encontrar o meu equilíbrio, né? Então, muitas vezes, ele volta numa posição mais humilde, que permita com que ele possa trabalhar a humildade, aprender a se colocar no lugar das outras pessoas, aprender a ser menos egoísta, ser menos orgulhoso, e assim acontece. Diversas oportunidades, né? Então, eu falei de uma possibilidade, mas existem infinitas, né? E Jesus, ele nunca vai violentar nenhuma consciência. Ele vai trabalhando dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos, né? Sempre nos convidando pra luz, pro bem. Então, assim, Jesus não tá preocupado com o mal que a gente fez. Isso a gente vai ter que responder por nós, né? Ele tá preocupado com o bem que a gente pode desenvolver. Sempre, né? Então, ele sempre vai tentar nos convidar por meio da intuição, por meio da inspiração, por meio de pessoas, né? Ao nosso... Então, às vezes, você conversa com uma pessoa, aquilo certamente foi uma inspiração, né? Foi um toque, né? Então, é muito sutil, né? Às vezes, um livro aparece, de repente, um filme, um documentário, um sorriso, uma pessoa que fala justamente aquilo que a gente precisava ouvir sem nem saber da nossa história, né? Então, quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia e a gente não percebe, né? Às vezes, um pai, uma mãe, né? Às vezes, o nosso amigo espiritual, o nosso benefitor tá sempre ali nos intuindo pra que a gente possa encontrar essa harmonia, esse equilíbrio, né? E é aquilo que a gente havia falado, né? Então, assim, o que o Evangelho traz em síntese? É a vivência do amor, na sua mais pureza, né? Da vivência da lei do amor e da caridade. Então, se a gente passar, lógico que isso não é simples, né? Mas a gente sabe o caminho. Se a gente passar a pensar, sentir, agir no bem, nesse amor, a gente naturalmente vai, aos poucos, tomando esse remédio divino e a gente vai se harmonizando, vai se equilibrando, né? E é curioso porque quando, acho que tá no livro dos Espíritos agora, não me recordo que questão que é. Quando o Espírito mais se aproxima da lei divina, da harmonia com a lei divina, nas suas purezas, nas suas perfeições, mais o Espírito se torna feliz. Então, é como se, ao mesmo tempo que, conforme a gente vai se curando, a gente vai, o Espírito vai se tornando cada vez mais feliz, né? Porque quanto menos imperfeições, quanto menos desarmonias a gente tem, o Espírito se torna mais feliz. Doutor, o senhor nos explicou o tratamento curativo, partindo da premissa de que existe algo desorganizado, desequilibrado, desequilibrado, desarmonizado, que precisa de uma terapia. É muito comum no meio da saúde a prevenção, como forma de não se ter o quadro patológico, né? Olhando para a presença de Jesus, qual é a terapia preventiva que Jesus nos propõe? Essa é fácil, é o amor. Parece simples, né? Simples, às vezes. Simples, né? É que nem aquele diálogo dele com aquele jovem doutor da lei lá, que o... Qual que é a síntese, né? Da lei divina? É o amor, né? Amar. Deus assiste todas as coisas, seu próximo... Aquela passagem que todos conhecem, né? Então, ele fala assim, faze isso e viverás. E é interessante porque viver, ele não está falando do corpo, né? Então, ele fala isso. Se você viver, você realmente fazer isso, colocar isso em prática, você vai ter essa vida espiritual, essa harmonia espiritual. É tudo muito próximo, né? Mas é que, às vezes, são coisas, muitas vezes, não tão palpáveis, né? Para a gente, pelo menos, que está aqui na matéria, mas essas ideias, elas se aproximam muito, né? Então, essa vida, né? Em plena, em abundância, essa felicidade espiritual, essa saúde espiritual, elas vão convergindo para o mesmo ponto, que é o ponto, digamos assim, quando a gente realmente estiver vivendo a lei divina. E, na verdade, é isso que Jesus mostrou para nós, né? Porque ele viveu isso. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é esse remédio, né? Então, assim, é como se as passagens, as passagens, as passagens dele, né? Todas as histórias, todos os ensinamentos, fossem uma coletânea de medicamentos para a gente poder aplicar na nossa vida. Então, uma determinada passagem, eu posso usar, eu, Jesus me orienta a usar tal remédio. Ah, não, aqui a vaidade pegou. Então, usa esse remédio aqui. Então, Ana manjedoura, estou me sentindo, nossa, sou o máximo, né? Não, peraí, onde que Jesus nasceu? Opa, não posso, não tem como ser orgulhoso, né? Então, assim, são pequenos detalhes, né? Que a gente vai, é que isso é muito vasto, né? Porque o evangelho é muito vasto, né? Seria muita pretensão, né? Mas, é como se ele deixasse pequenas pílulas para a nossa alma, né? Para que a gente possa, opa, isso aqui eu estou precisando nesse momento, né? Então, eu vou me dedicar mais a isso, a aprender, a absorver esse remédio. Programa Visão Espírita Apoio América Chave Seguros Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio Precision Hospitalar Distribuidora de Medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz desde 1959 divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região Doutor Rafael, eu vou colocar uma questão na minha ótica de que não sou do meio médico, né? Um pouco sensível. Mas há no meio dos profissionais da saúde de um modo geral a questão científica, a questão do formalismo do estudo. O senhor consegue imaginar que há espaço para o Evangelho, para Jesus, nesse meio? O senhor consegue perceber que há condições do Evangelho participar deste contexto? Eu acho que é uma situação bem delicada, né? Assim, porque isso, talvez, nem todas as pessoas, né? Tenham Jesus como nosso mestre, como nosso guia, de uma forma formalizada, né? Mas eu acredito que não que todos, né? Tenham que ter essa vivência ou essa aceitação. Mas eu acredito que quem tem, tem a liberdade de manifestar como assim, como qualquer outra pessoa tem a liberdade de manifestar de uma outra crença, de um outro credo, né? Mas é uma questão assim, um pouco delicada, né? Porque é difícil falar por todos, né? Mas eu acredito que hoje há espaço, né? Então, assim, há espaço para aquele médico que é cético e está tudo bem, porque não tem problema algum. Há espaço para a pessoa... Estou falando médico, né? Mas eu estou falando quando eu falo médico, eu englobo os profissionais de saúde de uma forma geral, não só os médicos. Então, há espaço para quem é um bandista, há espaço para quem é do candomblé, há espaço para quem é espiritualista, para, né? Enfim, para todos os credos, né? Porque eu acho que aí, para o cristão, para o espírita, né? Para quem quiser, né? Realmente ter a sua crença, eu acho que isso, desde que não interfira, né? Na individualidade, na liberdade dos outros, sempre é saudável. É que quando, como nós estamos falando de saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, é o que nos levou a abordar esta questão. Mas eu acredito que há espaço para a fé e para Jesus em todos os ambientes. Sobre isto, eu quero lhe trazer uma questão que o senhor colocou, a influência dos espíritos, do problema da obsessão, mas vamos falar da influência dos bons espíritos, né? Vamos falar da influência dos benfeitores espirituais ou, como algum queira, como alguns gostam de dizer, dos seus anjos benditos, né? Há espaço também para que se perceba nesse meio a aceitação da inspiração, da intuição, do auxílio dos espíritos bondosos para que alguém encontre uma solução de saúde, um caminho, um passo, um tratamento, se reestabeleça ou o senhor percebe que isto é visto de forma ou é ignorada? Como o senhor percebe? Ó, eu acho que, assim, isso talvez seja ignorado, né, para a maior parte das pessoas, né, mas quem é espiritualista, de uma forma geral, não só espírita, percebe que isso realmente existe, né, porque a gente sabe que as influências existem, né, positivas quanto as negativas também. E o próprio Emmanuel, né, nesse, no livro Consolador que eu havia citado antes, anteriormente, né, ele coloca de uma forma muito interessante que todo médico, vamos falar com as minhas palavras de uma forma geral, assim, que todo médico que é uma pessoa que tem um bom propósito, que está ali querendo realmente servir, fazer o bem, ele vai ser inspirado pelo alto, ponto, assim. Mesmo que seja cético, que não acredite em nada, então, sempre que um profissional, eu coloco aqui no caso da medicina porque é o que ele cita, mas acho que isso com todos, né, então, sempre ele vai ser intuído para o melhor, porque são questões muito delicadas, né, que envolvem uma responsabilidade muito grande diante de vidas, né, e então, sempre que o médico se colocar à disposição do bem, de uma forma geral, independente da crença que ele tenha, né, ou às vezes até nem crença tem, ele vai ser usado como um instrumento, mas ele precisa ter essa abertura, né, então, ser uma pessoa digna, de caráter, né, e não que seja algo superficial, né, mas às vezes uma pessoa que não tem uma fé expressa, mas que é extremamente digna, honrada, de qualidades morais impecáveis, ela certamente vai ser utilizada para o bem, e é curioso porque, se não me engano, o livro Libertação do André Luiz, eles acompanham, né, todo um processo lá bem delicado de desobsessão lá, e tem uma hora que um benfeitor fala assim para o André Luiz, ai se os médicos aprendessem a orar, porque a oração, a sintonia, faz com que realmente haja essa conexão, haja essa facilidade que os amigos espirituais possam influenciar de uma forma mais direta, mais fácil, sem tantos obstáculos. Eu lhe fiz essa questão, doutor, apenas para abrir para o nosso amigo telespectador, para o nosso amigo que nos acompanha, para a nossa amiga que nos acompanha, que a bondade de Deus não escolhe religião e não exige religião. O evangelho trazido e apresentado por nosso Senhor ou por Jesus, como queiram, por Jesus Cristo, ele está disponível a todos independente de crença, independente daquilo que acredite, creia, porque, como o senhor bem colocou, é a manifestação do amor, né? O amor, ele é incondicional, o amor, ele não faz exigências, o amor vai se preocupar efetivamente com o próximo, independente da crença, independente do que ele acredite, porque o que está em questão é o próximo, é o bem-estar do outro, então o amor de Deus por nós, a presença de Jesus, ela independe de crença, de religião, de fé, porque ele está, ele fará, é claro, que a fé ajuda na sua manifestação. Como o senhor ver isto? Não, é exatamente dessa forma, né? O Deus, né? Esse sol, o divino, ele ilumina todos, não escolhe quem vai iluminar, né? O amor, a providência divina cai sobre todos, né? Independentemente da região, do país, se é espiritualista ou não espiritualista, se é cético, se é ateu, porque isso são questões que transcendem, né? O amor que vai, esse amor divino, essa providência divina, né? Que vai, digamos assim, cuidar, né? Para que o bem seja propagado, que haja esse auxílio a todos que necessitem, da melhor forma possível, né? Doutor Rafael, entrando agora, Jesus médico de almas, né? São apenas das, Jesus é médico apenas das almas encarnadas ou existem, ou Jesus também é médico de todos os espíritos que somos nós amanhã sem o corpo? Como é que essa, como é que isto é visto? Como é que este tratamento, como é que esta medicina se expande além do corpo? É, assim, como a gente havia falado, né? Neste programa e no programa anterior, nós somos espíritos, né? Que estamos vivenciando uma vivência no corpo físico. Mas quando a gente desencarna, o corpo morre, né? Nós continuamos sendo o mesmo espírito, só que numa outra, numa outra dimensão, numa outra situação, mas continuamos com os mesmos valores, né? Com as mesmas ideias, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, né? É claro que a gente sabe que a edificação interna é o que mais importa, essa edificação do reino divino dentro de nós, que vai fazer com que a gente se sintonize com situações mais proveitosas ou então situações mais afiadoras, né? Mas isso sempre existe dentro de nós. O processo no plano espiritual ele continua da mesma forma, né? É só a gente lembrar do livro do nosso lar ou do filme do nosso lar, né? Do médico lá do André Luiz, que ele passa por todo aquele tratamento, né? E é curioso porque quando se não me engano o doutor De Luna, que é o que examina ele lá, né? ele fala, ó, você comeu demais, você fumou charuto, você teve excessos na vida sexual e ele fica chocado, como assim, né? Então, ali, de uma forma indireta e tinha o desencarno, o suicídio indireto por essa, por esses abusos, digamos assim, que acabaram fazendo com que o veículo físico voltasse, a vida acabasse mais cedo, a vida na matéria, né? Por isso, toda aquela situação que ele teve, isso não deixa de ser uma cura, né? Então, é como se Jesus, através dos nossos amigos espirituais, dos mentores, dos orientadores, né? Dos mestres, enfim, eles vão fazendo com que a gente vá, porque, assim, na vida em espírito, tudo é muito intenso, né? Então, a gente consegue as emoções, as lembranças, os sentimentos, os pensamentos, tudo é muito vivo, tudo é muito mais intenso, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas, porque a gente não tem esse veículo denso do corpo para abafar as potencialidades do espírito, então, tudo é muito dinâmico, na verdade, a vida é verdadeira, né? Isso aqui é apenas uma vida transitória de aprendizado, de evolução, de progresso, que é também importante. Mas lá, é como se a gente fosse, aos poucos, esse próprio processo mesmo, né? de se autoconhecer, de rememorar, falar, nossa, eu acertei isso, isso aqui eu errei, isso daqui eu preciso melhorar, isso daqui eu preciso corrigir, eu preciso melhorar esse ponto, não, esse ponto eu fui bem, e assim as coisas vão seguindo, né? É lógico que Jesus conduz tudo isso como um grande, bom pastor, né? que cuida de todas as ovelhas e conhece cada uma pelo seu nome, né? Mas não necessariamente, é lógico que isso depende muito também, pelo menos da minha visão, da nossa visão espírita, não necessariamente a gente vai desencarnar e vai ter a pureza, assim, indispensável para encontrar Jesus de cara, né? Isso não é algo tão simples, não é para poucos, pelo menos nós, ainda, nas nossas imperfeições, né? Então, geralmente, o que acontece com a maioria de nós é o que, é lógico que isso varia, né? Mas a gente geralmente vai para um plano astral superior, para uma colônia de refazimento, e lá a gente vai ser amparado pelos amigos espirituais que vão fazer com que a gente possa passar por esse reestabelecimento, né? Para que a gente possa dar continuidade à nossa evolução, à nossa caminhada de amor, de cura, de aperfeiçoamento do lado de lá também. Muito obrigado, doutor Rafael, pela sua participação, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, aí é o nosso amigo telespectador, a nossa amiga telespectadora, no programa Visão Espírita com o tema Jesus, Médico de Almas. Peço que o senhor deixe uma mensagem de encerramento a quem nos acompanhou e ficou conosco até este momento. Obrigado, André, obrigado a todos, né? do programa Visão Espírita, obrigado aos amigos da Sociedade Espírita Allan Kardec, aos amigos telespectadores, então que, do mestre, que ele possa, dentro do nosso coração, né, nos trazer a cura de que todos necessitamos, né, que a gente possa se abrir, né, porque a gente sabe que o remédio sempre foi ofertado para nós, só que muitas das vezes nós temos sido dos doentes, digamos assim, revoltados, né, que não querem tomar o remédio, então que a gente possa se sensibilizar, né, e aceitar, né, esse grande irmão, esse grande amigo maior, como grande médico, que ele possa nos conduzir para a nossa própria cura interior, junto com ele, a caminho aí da, do nosso progresso, do nosso perfeição espiritual. O programa Visão Espírita agradece a todos, desejando que saúde é algo que se cultive, cultive o amor e terás saúde hoje, amanhã e para sempre. Cultivar o amor é ter a presença de Jesus, além dos livros, além dos conteúdos que se verbalizam, mas no íntimo de nossos corações. Até lá, até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita Apoio América Chave Seguros Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar Distribuidora de medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Apoio Música Apoio Obrigado.